Se me volta com paz, eu me volto ao sorrir Aqui eu sou o dia, meu Deus e o mundo A despeira que eu fiz, eu deixo a você Ao meu lado o sol resta, a sua irmã A doar o meu grande amor Pude esquecer o amor que me deu A doar o meu grande amor A doar o meu grande amor A doar o meu grande amor E eu que lhe vim A doar o meu grande amor A doar o meu grande amor Pra quem sabe doar A doar o meu grande amor A doar o meu grande amor O meu grande amor Vai me interclar Vou voltar pra tudo E a ver A doar o meu grande amor 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 Amor, que vou rever você, meu amor Amor, que vou sentir você perto de mim Amor, que vou rever você Digo, meu amor Digo, meu amor Digo, meu amor Digo, meu amor Mãe, 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 Mãe.